O César D'Aria Puticcini O César D'Aria Puticcini O César D'Aria Puticcini Misem se nadejel, da ga bom kdaj brav Da bom sedel na eni sobi po sedmini V tresti z smejani pojedini, kar sem dal mas tudo se derrja em tição. Não sei se não ter dado, mas não ter dado, mas não sei ver, o que é pisado em mim. Quando sois aprilhas oči, é meu destino na nesta, e ostro, o meu prédio que são um trevo em meu trevoreto que a rapida um trevo em trevo em trevo em meu trevoreto e uma coisa que se estirem, nada, na vzlipo. Se apelam dnevnik, mrakma, radovedno, kar puhti, puhti, z majeh rog. Piko bom zadarobucikal, poslednjo, sklonil se in zjokal kot otrok. O, eno drevo manje v mojem drevoredu, za pacana po dozlizanih stopni. O, eno drevo manje v mojem drevoredu, in smrad se še nagel na vzlip. O, eno drevo manje v mojem drevoredu, in smrad se še nagel na vzlip. O, eno drevo manje v mojem drevoredu, pa morje v mojem drevoredu. Obrigado.